Eu quero a paz, eu quero a paz, no meu peito, viver tranquilo e com jeito, e me tornar bom vivã, ver amanhecer de aconchimento, eu quero morar a morte, eu quero, ser danç Prosfereiro, masukheus e ser dançoeiro, sou compositor, sambista, e ketonesseis, e no Partido Alta a gente sabe que mostra a realidade da gente que é de Manguinhos, levar a paz através da música, através do samba,2012, e ver tranquilo e com jeito, e me tornar bom vivã. A Rua do Brasil hoje está sendo ocupava, vem pra rua você também, Venha para a Mostra Cultural aqui de Manguinhos. Pode vir.